Pra mim já chega Se eu tô aqui de uma garota que eu vou namorar Que cara diz que eu tô com outro que eu acabei de trocar Troca o nome dela e diz que é loira Se eu tô com uma menina que é morena E tem um clima que eu sempre me dou mal Agora que eu não fico quieto nem a pau Você tá queimando meu filme Você toca meu tempo fora daqui Você tá queimando meu filme E eu já tô que tô pra explodir Eu não quero nunca mais te ver Vai ver se eu tô na esquina e para de encher Ou então porque você não vai Você tá queimando meu filme Pra mim já chega Eu me cansei Quero mudar minha vida Eu acho que eu encontrei de vez a minha saída E agora em diante não vou ser legal E quem tiver que pego não entenda mal Se falo, fala pra você que é sem querer Você no meu lugar iria entender Você tá queimando meu filme Você toca meu tempo fora daqui Você tá queimando meu filme E eu já tô que tô pra explodir Eu não quero nunca mais te ver Vai ver se eu tô na esquina e para de encher Ou então porque você não vai Você tá queimando meu filme Você tá queimando meu filme Você toca meu tempo fora daqui Você tá queimando meu filme E eu já tô que tô pra explodir Eu não quero nunca mais te ver Vai ver se eu tô na esquina e para de encher Ou então porque você não vai Você tá queimando meu filme Você tá queimando meu filme Meu filme Você tá queimando meu filme